Márcio 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 E aí? Ó Pode puxar o seu ar aí Não Não Fia a garrafa também que vá Fia Aí não É Você vai ver, Márcio? A gente vai ver aqui Pera aí, aqui tá já Só colar ali Promete Tá Agora a gente tem que pegar um calço Olha o seu pé Só colar Aí não pode colar Aí você enforça Aí você amassa, é É isso que tá escrito no manual É em cima E nas pontas, né? É, lá Só Só lá Ela vai estirar um pouco, viu filho? É É É É É É É É